Música Ah, estás a brincar? O Ant fez um vídeo de react Tipo a reagir ao nosso vídeo e está nas tendências do Youtube Estás aqui falando? Bora lá ver, espera aí A cena do 5 para a meia-noite Está-se bem, é um gajo, entende? O quê? É que isto é humor, estão a ver, mas é do género É um bocado a atacar Um gajo que tipo Bora ligar para ele Não estava a atacar ninguém Bora lá ligar para ele Vamos ligar para ele Vamos resolver esta polémica Tu tens o número do Ant? Claro que eu tenho o número do Ant Para a primeira vez Vamos fazer o react do react do vídeo Ele não vai atender Vai atender, bora lá Vamos ver Como é que é o Ant? Tudo bem? Estás bem, estávamos agora aqui a ver Tipo o teu vídeo a fazer react do nosso vídeo Está nas tendências, meu É incrível O vídeo não é meu, fiz a live stream e alguém pegou nisso A sério? Mas ficaste chateado? Ficaste triste? Ou é mais a cena do artigo que está a chatear a minha cabeça? Sim, foi isso, foi o facto Imagina, eu concordo com o amor Porque eu também próprio tento fazer umas piadas Mas normalmente quando se faz piadas sobre um assunto Pronto, neste momento é sério Para mim e para muita gente Realmente no fim faz-se um aparte a dizer Sim, isto é uma brincadeira Mas nós realmente estamos preocupados com o que estamos aqui a falar Nós na verdade Eu percebo que Pá, malta que trabalha muito no YouTube E tu principalmente Que te passas muitas horas ao computador Que has um afastamento da televisão E que mais Pá, as cenas que se passam na televisão São um mundo que já é muito diferente do vosso Sim, porque imagina Na net, tens a liberdade de escolher o que queres ver Estás a ver? Na televisão tens de estar a uma hora específica Normalmente é fácil o pessoal julgar pelo que vê Tipo, opá Hoje em dia o que se faz mais é tipo Ah, vê-se ali uma pessoa A fazer uma figura de parvo uma vez Pensam que ela está sempre a fazer figura de parvo Sem conhecer a pessoa E é isso que Normalmente o pessoal olha para nós como sendo Putz, ficamos só ali a fazer merdas E que, ah, nem sabe o que é que andam a fazer Mas tem Porque eu dou o meu exemplo Que eu já faço isto há 11 anos Portanto eu acho que sei o que é que ando a fazer Pode ser polémico na televisão Mas eu concordo contigo Eu acho que Houve uma espécie de uma reação da televisão ao YouTube Que também teve a ver pelo vosso sucesso Que foi muito, muito repentino E, pá E são dois mundos que não estão a acompanhar-se um ao outro E não estão a ajudar-se um ao outro Quando esse é o único caminho para os dois sobreviverem Estás a ver? Mas ora, tu não vês nada de televisão? Não, não, não Nada? Nem um lavão top? Tem televisão mas não vejo, é Então vá Conseguimos te convencer para o ano em 2019 Veres um programa Um Cinco para a meia-noite Ou Vires ao Cinco para a meia-noite Isso é que era? Foi um sim, foi um sim Está fechado? A cena é Estás milionário ou o quê? Não estás o quê? Não Vamos testar se tu és milionário ou não Acordaste agora, Wante? Há duas horas Ah, dez milionário És milionário! Ok, ok Não, não Quem dera, a sério Já compraste presentes de Natal, tu? Já comprei alguns Pronto, mas o que se dá a uma pessoa que já tem tudo? Uma pessoa que já tem tudo Eu já tenho tudo, atenção A mulher me pergunta-me o que é que tu precisas para a casa O que é que precisas, não de bens materiais, mas coisas que me possam vir a ajudar Por exemplo, uma máquina de lavar Pede comida Pede comida Tu queres uma máquina de lavar roupa para o Natal Pede comida Pede comida Pede comida durante o ano todo Exato Olha, vai ter que acontecer Vai ter que acontecer Vai ter que acontecer, man Isto Eu nunca ofereci um presente que custasse mais de dois mil euros Já, já, já Tu já? Já, já O que é que compraste? Foi um portátil para a minha namorada Foi 2.500 euros Uma coisa assim Olha, é muito fixe ser a namorada do Ante, não é? Eu nunca roubei Ó, foda-me, eu já 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 Quando era criança, gamava legos no infantário Tu os pus na fralda Foi a minha mãe que me contou Eu não sei se Há poucos legos na fralda Paldinho, tens cocó? Não tenho um lego Tenho lego Já Fiquei assado por causa de um lego Eu nunca fumei um estupefaciente Fumei ou o que seja Me envolvi com estupefacientes Mas bem, fraquinhos Sim, sim, sim Para experimentar quando era puta Um paracetamol, assim, uma coisa Para experimentar quando era puta é muito bom Claro Porquê que escolheste o Ante? Como nickname? Eu queria tipo o nome E em inglês escrevi o Ante e depois adicionei o U só porque era diferente Ah, não, não, você não é estúpida Tu nunca fizeste a barba? Estás de barba, não estás? Não, olha aqui A barba está... Nunca tirei a barba, mas faço-a Mas faço-a E fazes depilação noutros sítios? Ou é só mesmo... Está bem, está bem Mas isso é só a praia na V, não? Aí está Fazes depilação, não estás a dizer? Não faço-a que não dá para ver que não O que é que tu tens calçado, o Ante? Calçado? Tenho uns chinelos da Gucci Cala-te! Não tens! Mostra! Não consigo mostrar o chinelo É... Um dos que é branco e o gajo anda com ele lá fora, mas já Queres só deixar um desejo para 2019? Exato, deixa-nos os seus desejos para o próximo ano Que o artigo 13 desapareça? É só isso que tu pedes Se a televisão não começa a dar bem com o digital e com o YouTube Corre sérios riscos de entrar em decadência E acho que o YouTube também tem muito a ganhar connosco na televisão E esta relação tem que ser mais pacífica, mais fixe E tu rocas por teres aberto esta porta E nós também precisamos de uns chinelos Gucci Quanto? Grande Feliz Natal! Obrigada, Watt, beijinhos! Beijinhos! E aí Obrigado.